Uma outra crença que a gente pode ter e tá alimentando é a de achar que eu sou muito velho pra ganhar dinheiro com a música. Ih, não dá mais tempo. Ué, o mundo aponta aí, vez ou outra, aponta situações de pessoas que começam e que se despontam numa idade avançada. Por exemplo, Susan Boyle. Susan Boyle é uma cantora que se despontou aí com mais de 50 anos e foi descoberta. Como uma cantora de uma voz linda e começou a trilhar o caminho dela. E tem ali seu canal, tem seus milhões de seguidores nas redes sociais e tá ganhando dinheiro com isso e depois dos 50. Mas se ela tivesse se convencido de que nessa idade não adiantava mais dar vazão a um sonho, ela nem teria aparecido. Nem teria essa frente de trabalho ali. Sim, as gravadoras, a música pop ali, tá buscando pessoas mais jovens pra viverem e pra despontarem ali num sucesso. Sim, mas nem por isso esse é o único caminho pra você ganhar dinheiro com a música. Nem por isso pra você ser bem sucedido você está fadado a desistir, né? Porque, ah, já tenho 50 anos, então não vou ser bem sucedido, já era, pode desistir. Não, não. Por quê? Aliás, se você já tem uma idade avançada, talvez você já tenha uma profissão bem estabelecida. Então, talvez você não tenha desespero pra seguir a carreira da música. Você já tá bem resolvido na sua profissão. A sua profissão já foi feita. Não era aquela que você amava, mas você trilhou ela. Ela te deu uma subsistência. Então, por que não? Por que não? Não é esperar que as coisas caiam do céu, hein, gente? Não. É pôr a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito. É ter a responsabilidade, o comprometimento, as determinações que qualquer profissão tem. Outra crença limitante é o oposto dessa, né? Ah, eu sou muito jovem pra começar a entrar nesse mercado, as pessoas não me levam a sério, sabe? Como um artista, como um compositor, eu não sou respeitada, não encontro quem queira abraçar as minhas composições. E aí, é comum até quando a gente tem esse tipo de entendimento, começar a falar Eu tô tentando compor, mas eu não tô conseguindo, sabe? Encontrar os caminhos para as pessoas ouvirem a minha música. A primeira coisa é que você tem que tirar do seu vocabulário essa palavra tentando compor. Quando a gente tá tentando fazer algo, nós já estamos cogitando a possibilidade de fracassar nesse algo. Não, você não tá tentando compor, você tá compondo. Ponto final. Que a sua composição pode melhorar, que a sua obra vai alcançar outras fases. Sim, porque você vai crescer ainda mais na música. Mas tem que... você está compondo. Está compondo. E aí, você precisa encontrar os seus caminhos. Ah, mas eu não quero ser um performer. Eu não vou executar as minhas músicas, sabe? Eu não quero subir no palco e tocar. Então, encontra as suas parcerias de músicos que gostem do seu trabalho. Nós temos amigos. Ah, mas eu não tenho amigo. Então, sai do casu. E começa a buscar essas comunidades de músicos, de pessoas que se identificam. Porque nós somos seres únicos e individuais? Somos. Mas a gente não vive sozinho. Nós temos nossos círculos. E uma outra crença, assim, outro ponto de vista que é muito comum, é de falar assim. Ah, eu não consigo ter um fã-clube, sabe? As pessoas que curtem ouvir minha música. Porque, ah, aqui no Brasil só se ouve porcaria. Pera aí. Você está estudando mais sobre o marketing que está envolvido aí? Você está usando as redes sociais a seu favor? Você está criando uma lista de e-mails? E para essa lista de e-mails de pessoas, você desenvolveu um relacionamento com ela? Porque as redes sociais se baseiam muito nisso hoje em dia. De você criar um relacionamento com pessoas. De você dar de si para elas. Antes de esperar que elas te amem de graça. Você criar relacionamento. Artistas independentes fazem isso o tempo todo. A área do marketing faz isso o tempo todo. E músicos que estão conseguindo se destacar nisso, estão estudando essa área. Então, por que está saindo diferente com você? Porque você não atentou. Não está ligado nesse movimento. Porque você não está buscando esse tipo de olhar. Você está preocupado apenas com a produção artística, musical em si. E eu sei, é digno. Mas não é suficiente. Em nenhuma profissão é suficiente você ter apenas o olhar técnico da sua atuação ali. Você tem que aprender a se posicionar no mercado. Então, está faltando você ser persistente. Buscar esse olhar, esse entendimento. Nós precisamos nos dar conta de que nós somos muito mais capazes do que a gente imagina. De fazer coisas que a gente nem pensa que a gente conseguiria. Nós somos sim. A questão é que a gente tem que correr atrás. A gente tem que se colocar para buscar esse entendimento. Mas a gente só busca esse entendimento se a gente reflete. E se a gente começa a conhecer o que está ali nos bloqueando. Tem que ter uma conversa sincera consigo mesma. Faz sentido para você?